Que o projeto voo de busão é um enorme sucesso, isso todos já sabem. E pensando em atender a grande demanda de passageiros que utiliza a linha Centro, do Mascar, o prefeito Rodrigo Medeiros realizou a substituição por ônibus maiores. Agora, o novo ônibus sai de 26 para 42 lugares por veículo, além de suporte para acessibilidade, o que antes não tinha, gerando mais conforto e segurança para todos. Ah, e atenção para os moradores de Dukes. A troca do veículo na linha Minérios-Dukes também foi contemplada com ônibus maior, e também de 42 lugares. Esse é mais um compromisso que está sendo cumprido e que vem agradando inúmeros moradores. E aí E aí E aí E aí